Moço, eu só tô vendendo esse carro por causa da necessidade, mas eu não podia nem vender esse carro Minha mulher não quer que eu venda os meninos É um carro bom demais, moço, você é um isqueiro de econômico Ele tá baixando um pouquinho de óleo, mas você pode botar aí, você pega 10 litros de óleo e óleo queimado no poço Você roda até meio dia nele, completando Carro bom demais, moço, ele tá chute, você dá uma lavada nele O que você tem que arrumar nele é que ele queimou aquela central Tem que trocar as válvulas dele, 22 válvulas E dá uma lavada e pronto Você vai completando óleo e vazamento pra você tirar agora não, moço Tem documento, tem recibo Só que eu não transferi ainda porque o dono dele morreu, né Aí tem que fazer o negócio do inventário, mas é coisa simples, resolve ligeiro Tem a certidão de óbito, tem tudo do dono E aí você manda só ver a canção da praca dele, que a praca dele, a da frente é de Corinto na Bahia E a de trás é de Florianópolis, não sei o que aconteceu, tem esse detalhezinho, mas coisa simples, coisa fácil Tchau Obrigado.